o cara é doido, postou 50 reais, quer atravessar a lagoa da pampulha nadando doidinho, postou 50 reais com o patrão dele, esse é corajoso mesmo, viu é doido cara, quer que 50 reais, não faça um cara, o cara brinca demais, 50 conto, o cara é doido fala que não existe doido aqui, existe doido demais, o cara brinca demais, olha aí, o cara é doido, postou 50 reais com o patrão dele